Nas eleições municipais de 2020, o número de pessoas negras candidatas superou o número de pessoas brancas pela primeira vez na história do Brasil. Ainda assim, o número de mulheres negras eleitas foi baixo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 84 mil mulheres negras foram candidatas à vereança em 2020, mas apenas 3.634 foram eleitas, representando 6% das cadeiras nas novas câmaras municipais. Entre elas, está Divaneide Basílio, a mulher mais votada para vereadora na capital do Rio Grande do Norte. Para nós, ocupar esse espaço, ocupar um cargo de representatividade, é o símbolo de que aquele lugar vai ter a nossa voz, vai ter a nossa cor, vai ter a nossa história. Vai ter políticas que pensem a nossa existência. Para fazer um balanço das eleições de 2020 e analisar os impactos da campanha Eu Voto em Negra, do projeto Mulheres Negras e Democracia, foi realizado o Fórum de Mulheres Negras e Poder do Nordeste, nos dias 10 e 11 de dezembro. O encontro virtual reuniu mais de 100 participantes. Uma das coisas legais é que a gente que está se propondo ocupar esses lugares, seja com os corpos e as mulheres que se candidataram, seja com as iniciativas, onde a gente pode dar algum tipo de assessoria, algum tipo de acompanhamento. Mas uma das coisas que ficou muito forte é de que verdadeiramente nós queremos construir algo diferente. E a gente tem a certeza que isso é possível. Uma disputa onde o fortalecimento da outra é também o meu fortalecimento. O Fórum não debateu só o resultado das eleições, mas também os mandatos que começarão em 2021. Para a Divaneide, sua eleição representa um avanço para toda a população negra de Natal. Quando a gente para para pensar, por exemplo, que a gente pode ser parlamentar, que a gente pode ser prefeita, que a gente pode ocupar o executivo, que a gente pode ocupar o legislativo, opa, eu chego lá e eu tenho uma obrigação de dar resposta para o meu povo, para os meus pares, para os meus iguais, para que, assim como eu, eles se sintam parte desse espaço que a gente está ocupando aqui. Que a Câmara seja a minha e seja de todos e de todas. Somos nós por nós e nós conosco. Porque, no final das contas, é com nós que temos que dar conta e sabemos que podemos contar. Então, esse é, para mim, um dos saldos mais positivos. Nós não vamos permitir mais que falem de nós sem nós. Nós vamos permitir mais que falem de nós.